Pra dos pesares eu sempre quero te ver, vem, vai velho, joga, joga E ainda vou valer, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém Se joga mulher E hoje, olha mesmo separado, sinto que teu corpo ainda é meu Vai, e as vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém nota que eu E vivo e morro por ti Tem semanas que as vezes eu sofri, vem as recaídas As vezes Olha que eu queria ter o poder de poder te apagar na memória Olha que nessa fraqueza tem força pra fazer com que essa nossa história Olha no passe, no passado e vigue Olha da porta pra voar Olha que eu queria ter o poder de poder te apagar na memória